Hello, everyone! Eu sou o professor Newton e começa agora mais um Melhor e Seu Inglês! E hoje, no Melhor e Seu Inglês Podcast, nós vamos falar um pouco sobre feelings ou emoções, aprendendo um pouquinho de alguns idiomas, algumas expressões idiomáticas do inglês about feelings. Feeling good and feeling bad, sentindo-se bem ou sentindo-se mal. Ok? So, good positive feelings. Então, por exemplo, Eu estou no topo do mundo, top of the world, tem lá no Titanic, a gente usa o top of the world. I feel on the top of the world, or I am on the top of the world today. Isso significa que você está muito feliz, very happy indeed. Então, esse é o positive feelings, good, positive, on the top of the world. Repeat, on the top of the world. Agora, vamos ver uma emoção negativa. Down in the dumps. Tem até uma música do Alice in Chains. Down in the dumps. Que tem isso? Down in the dumps. I've been feeling a bit down in the dumps lately. I've been feeling a bit down in the dumps lately. Então, eu estou me sentindo um pouco triste, para baixo. Down in the dumps. Deprimido, para baixo. Se sentindo mal. Ok? Down in the dumps. Vamos ver a outra agora. Feeling good, sentindo-se bem. She was thrilled to beets when I told her she had been picked for the team. She was thrilled to beets when I told her she had been picked for the team. Então, ela estava muito feliz, muito animada, quando eu disse para ela que ela foi selecionada. She had been picked. Ela foi selecionada for the team, para o time, para a equipe. She was thrilled to beets when I told her she had been picked for the team. Então, isso aí é very happy, very excited, excellent. Agora, bad feelings. Bad feelings. She's been on edge all day. She's been on edge all day. She has felt on edge all day. On edge. Ela se sentiu nervosa. On edge. É nervoso, agitado, ansioso. She's been on edge all day. Ela se sentiu ansiosa, nervosa, agitada, todos os dias. Durante o dia inteiro. All day, durante o dia inteiro. Vamos ver outra expressão agora. Positive feelings. Good feelings. High vibes. High vibes is also bons. Ficar feliz, ter uma vibração alta. Joe was very cool, calm and collected, just before the job interview. Joe, a pessoa, was very cool, calm and collected. Então, ela estava calma, bem centrada. Collected é centrada. She was very cool, calm and collected, just before the job interview. Just before. Logo antes. Just before the job interview. Então, cool, calm and collected é relaxed, prepared, in control, not nervous. Então, ela estava relaxada, preparada, sob controle e não estava nervosa. Cool, calm and collected. Agora, vamos ver para baixo. Negative emotions. Bad vibes. Bad vibes. Vibração baixa. Bad vibes. I just don't know what to do about the problem. I just don't know what to do about the problem. Eu não sei o que fazer sobre o problema. I'm at the end of my theater. I'm at the end of my theater. Estou no fim da minha paciência, né? Eu não consigo. Eu estou tão... Estou no meu limite. I'm at the end of my theater. At the end of a theater. A theater is a rope used to limit an animal's movements and where it can feed. Então, a theater é uma coleira, uma corda que você amarra no animal e que limita até onde ele pode andar. Então, I'm at the end of my theater. Estou no fim da minha coleira. Essa expressão quer dizer que você está quase chegando no limite. No caso do theater, né? If the animal reaches the end of its theater, it can't find any more grass to eat, so becomes hungry and unhappy. Então, se o animal chega no final da sua coleira, ou theater, ele não pode encontrar mais grass, mais grama para comer. Então, se ele fica com fome e infeliz. Com fome e infeliz. Então, theater. I'm at the end of my theater. Estou no meu limite. I'm so tired or annoyed. I just can't deal with the situation anymore. Ok? Now, good vibes. Good feelings. When I saw how happy Nancy was with the present we gave her, it made my day. When I saw how happy Nancy was with the present we gave her, it made my day. To make your day é make you feel very happy, satisfied. Então, é fazer o dia. Deixar a gente se sentir feliz. Muito feliz. Muito satisfeito. Então, when I saw how happy Nancy was. Quando eu vi o quão feliz a Nancy estava. With the present we gave her. Com o presente que a gente deu para ela. It made my day. Fez o meu dia. I've had... Now, bad vibes. Bad vibes. I've had my fill of exams. I hope I never do another one for the rest of my life. I've had my fill of exams. I hope I never do another one for the rest of my life. I've had my fill. Eu já tive exames. Já estou de saco cheio. Had my fill é o nosso famoso do Brasil. De saco cheio. I've had my fill of exams. Estou de saco cheio de exames. I've had my fill with my mother. Eu estou de saco cheio de minha mãe. I hope I never do another one for the rest of my life. Eu espero nunca fazer outro exame para o resto da minha vida. Então, had my fill. Had enough. Ter o suficiente no sentido negativo. I jumped for joy when they told me I didn't have to do the English test. I jumped for joy when they told me I didn't have to do the English test. Então, eu pulei de alegria. I jumped for joy when they told me, quando eles me disseram, I didn't have to do the English test. Eu não tinha que fazer o teste de inglês. Ok? Jumped for joy. Joy e alegria. Jump e pular. I jumped for joy. Is to feel very glad, very happy about something, often a reaction to good news. So, when you have a good news, quando você recebe uma boa notícia, you jump, jump, jump for joy. Jump for joy. Now, negative. I'm sick and tired of studying. I just want to get a job and earn money. I'm sick and tired of studying. I just want to get a job and earn money. So, I'm sick and tired. Eu tô cansado, eu tô doendo, eu tô enjoado. I'm sick and tired of studying. Tô enjoado de estudar. I just want to get a job and earn money. Eu só quero conseguir um trabalho e ganhar dinheiro. I've had enough. I've had enough. É a mesma coisa com had my fill. Seek and tired of when você enjoou de alguma coisa. Ok? Now, more reaction to events. Ok? So, now we're gonna see an example. A gente vai ver um exemplo. In this letter to Problems page of a magazine, pay attention, the contest should give you a good idea of the meaning of the idioms in bold. Então, eu vou ler aqui um texto de uma carta da Diana, que ela tá escrevendo sobre o problema dela pra uma revista. nós vamos escutar e vai ter vários idiomas, várias expressões nessa carta. Presta atenção, tenta entender. Primeiro eu vou ler em inglês e depois eu vou ler em inglês e traduzindo frase a frase pro pessoal aí do iniciante e começo do intermediário. Presta atenção nas idiomatic expressions, nas expressões idiomáticas, e tenta entender pelo contexto da carta. A Diana tá escrevendo sobre uns problemas, né? Então, olha só. Dear Paula, I'm 22 and work in an office in London. I have been going out with a boy for the last six months. But lately, it has all gone wrong. When I first saw him, he just took my breath away. I could hardly speak. He was so attractive and intelligent. We started going out, and after a while, he said he loved me. I think this gave me a false sense of security, and I never thought anything bad could happen. But then, someone told me he was dating a good friend of mine. The news was so terrible, I just didn't know what had hit me. And I saw, I was so embarrassed, and I didn't know where to put myself. I asked him about it, but he didn't take kindly to the idea that I was suspicious of him. He got a bit angry and told me that that side of his life had nothing to do with me. I have mixed feelings about these news. Sometimes I feel positive, sometimes very down. And I don't know which way to turn. What should I do? Should I finish with him, or should I accept his right to have other dates apart from me? I still love him. Yours, Diana, no. Ok? So, now let's see this. There is a lot of idiomatic expressions here. Então, tem várias expressões idiomáticas aqui. Então, vamos ver essas expressões e entender delas dentro do contexto. E isso é o que você deve fazer. Toda vez que você encontra uma expressão idiomática, você tenta colocar ela dentro do contexto para você entender o que está acontecendo. Está assistindo um filme, tem uma expressão idiomática, coloca ela dentro do contexto. So, let's go. Dear Paula, I'm 22 and work in an office in London. Então, cara Paula, eu tenho 22 anos e trabalho num escritório em Londres. I have been going out with a boy for the last six months. Então, eu tenho saído com um garoto nos últimos seis meses. But lately, it has all gone wrong. Mas ultimamente tudo deu errado. When I first saw him, he just took my breath away. Quando eu vi ele pela primeira vez, ele took my breath away. Ele tirou o meu fôlego. Ele era tão bonito que eu fiquei até sem respirar. I could hardly speak. Eu quase não conseguia falar. He was so attractive and intelligent. Ele era tão atraente e inteligente. We started going out. A gente começou a sair. And after a while, he said he loved me. Depois de um tempo, ele disse que me amava. I think this gave me a false sense of security. Eu acho que isso me deu um falso sensação de segurança. And I never thought anything bad could happen. But then someone told me he was dating a good friend of mine. Mas então alguém me disse que ele estava namorando uma amiga minha. The news was so terrible. As notícias eram tão terríveis. I just didn't know what had hit me. Eu não sei o que me atingiu. What had hit me. And I was so embarrassed. Eu estava tão embaraçada, tão sem graça. I didn't know where to put myself. Eu não sabia onde colocar as mãos. Ela estava tão embaraçada, ficou toda sem jeito. I asked him about it, but he didn't take kindly to the idea. Eu perguntei sobre isso, mas ele não didn't take kindly to the idea that I was suspicious of him. Ele não gostou da ideia de que eu estava suspeitando dele. He got a bit angry and told me that that side of his life had nothing to do with me. Ele ficou com raiva e disse que aquele lado dessa da sua vida não tem nada a ver comigo. I have mixed feelings about this news. Eu tenho sensações confusas sobre essa notícia. Sometimes I feel positive. Algumas vezes eu me sinto positiva. Sometimes very down. Muitas vezes triste. And I don't know which way to turn. I don't know which way to turn. Eu não sei para onde ir. Eu não sei para onde ir. What should I do? O que eu devo fazer? Should I finish with him? Eu devo terminar com ele? Or should I accept his right to have other dates apart from me? Ou eu devo aceitar o direito que ele tem de ter outras namoradas a não ser eu? I still love him. Eu ainda amo ele. Yours, Diana, no. Toda sua, Diana, no. And that's it for today, people. Então hoje a gente viu aqui algumas expressões idiomáticas de feeling good, sentindo-se bem, and feeling bad, sentindo-se mal. I hope you like it. Espero que vocês tenham gostado bastante. E continue aí seguindo o nosso podcast Melhor e Seu Inglês. E esse foi o Melhor e Seu Inglês e Improve Your English de hoje. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, para todos os níveis focados em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp Conheça o canal Melhor e Seu Inglês no YouTube, com mais de 600 aulas de inglês gratuitas para você aprender inglês sozinho. E siga o Melhor e Seu Inglês no Instagram e Facebook, para dicas e vídeos diários de inglês. Um grande abraço do professor Newton e da professora Erika, and see you next class!